É, pessoal, não tem jeito. Ainda hoje, 2 de maio, um dia depois da mega manifestação pró-Bolsonaro, pró-Liberdade, no dia 1º de maio, não param de chegar notícias e vídeos sobre esse mega, ultra, super top evento. Qual? De quem? Do Lula? E teve? Ei, menino! Esquece! Vamos ao material de 2 de maio, 2 de maio de 2022, o seu Fagundes. 1º de maio pelo Brasil, com presença ilustre, milhares lotam praia. Olha só, vou ler aqui, gente, sem querer. 1º de maio pelo Brasil, com presença ilustre, milhares lotam praia e avenidas em manifestações no Rio de Janeiro. Tem vídeo. Quer que assim, mata a câmera e mostra o vídeo. Eu sou Fagundes, vamos embora. Na descrição, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Na descrição, o T-Chave PIX tem conta bancária. Se você gostar desse vídeo, ou melhor, se você gosta do nosso canal, seja um patrocinador e um apoiador. Mas se você gostou desse vídeo exclusivamente, você pode prestigiar esse vídeo pelo botar através do botão valeu demais aqui embaixo. Tá pausindo os aplausos aqui da palminha. Ali você escolhe um valor pequenininho, você escolhe um, ajuda o canal. E ainda o seu comentário fica em destaque. E óbvio, você ainda passa pra, entra na lista dos colaboradores do mês de maio. Live Político, todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá, porque na nossa live o seu comentário faz toda a diferença. Quem participa aqui sabe que aqui o negócio é vocês quem faz. No Rio de Janeiro, o 1º de maio levou milhares de pessoas à praia de Copacabana, tradicional local de mobilizações do povo patriótico, com famílias inteiras vestidas de verde e amarelo. A manifestação em defesa da liberdade e apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro também foi grande em Niterói, importante município do estado Fluminense, com mais de 400 mil habitantes. Bom, vamos lá. Nos discursos também foram citados os desmandos cometidos contra a Constituição Federal. Para a surpresa de todos, até uma figura conhecida resolveu aparecer por lá, caracterizada em uma fantasia em um dos manifestantes. Apesar de não ser nada popular, ele foi muito bem recebido, divertiu o público. Quer saber quem? Bom, vamos aqui aos vídeos. Vamos primeiro este aqui, gente. Vamos primeiro este aqui. Vamos lá. Primeiro este aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, hein? Porque eu sei que vocês estão querendo viê o negócio aqui. Então vamos primeiro este vídeo aqui. Vamos lá. Vai, menino. Sorta o som. Ao som do hino nacional. Não é o internacional socialista, tá? Entre outras mil, és tu Brasil, ô pátria amada. Filhos deste sol, és mãe. Gentil, pátria amada. Brasil. Uhul! Olha lá. Agora, dá uma pausinha aqui, porque nós vamos pro outro vídeo, rapaz. Pro outro vídeo. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver que tem outro vídeo aqui, porque... Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se tem... Aqui, 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 ó. Em ato de 1º de maio, no Rio de Janeiro, caricatura de Alexandre de Moraes faz sucesso. Alguém comentou nas redes, tá aqui nos comentários. E eu fui atrás. E eu fui atrás. Peraí, gente. Segundinho. Segundinho que nós vamos colocar. Vamos colocar aqui pra vocês verem aqui. Deixa eu jogar ali pra tela. Acabar um pouquinho. Quem será, gente? Ah, eu já falei, né? Que coisa. Eu já falei que é o Xandinho. Opa, botão errado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui não, aqui não. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu entrar de novo ali. Se liga aí. O que é que ele tá lá? Ih, meu Deus. Aí. Aí. Até o Xand, até o Xand, até o Xand, até o Xand resolveu dar uma parecida lá, né, gente? Tá aí, né? Eita, meu Deus do céu. Não, gente. Eu vou dizer uma coisa. Não, peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Peraí, gente. Deixa eu ver esse aqui. Tem mais. Tem mais. Ah, esse aqui. Não, esse aqui a gente já viu. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Esse aqui a gente já viu. Tá aqui já. Não, tá aí, gente. Já foi. Verdade. Aqui a gente já viu esses aqui. Eu já repeti os do Piauí aqui e o do Coisa. Mas a gente já viu. Bom, tá aí, gente. A festa com o meu sol. Tá, inclusive, com a presença. Mas será que o STF, gente, vai fazer alguma coisa com aquilo ali, gente? Com esse negócio? Tomara que não, né? Tomara que ele leve na esportiva, né? Mas, enfim. Tá aí, gente. Ó, você não vê falar em manifestação. Só a CNN e a Globo. Só eles é quem... Ó, e eu já prestei atenção. Eles estão fazendo assim, ó. Eles filmam dois pelego aqui, mais dois acolá, mais... Depois eles mandam os dois daqui pra ali e falam. Vocês vão pra ali, ó, que é pra fazer de conta. Tem gente ali também. Aí vai, mas que não, aqui é Bolsonaro. Então, no Brasil Notícias, aqui você sabe como é que funciona o negócio. É Bolsonaro e acabou. Olha, só pra gente encerrar o vídeo, brincadeiras a partes. Mas eu acho que ficou bem evidenciado agora as fraudes das pesquisas. Acreditar nas pesquisas é somente aquelas pessoas que têm a mente. Que foram enxurradas, né? Bombardeadas pela doutrinação petista. Petista e não tem mais jeito de voltar atrás. É incurável, é irreversível o caso. Só essas pessoas continuam acreditando nas pesquisas falsas que colocam Lula com 41, Bolsonaro com 33. Gente, eu não sei se foi o Gustavo Geyer que fez os cálculos. Eu não tô lembrando quem foi que fez os cálculos. Mas, deu 10 pra 1. 10 pra 1. 10 Bolsonaro, 1. A quantidade de gente nas ruas foi de 10 pessoas bolsonaristas pra 1 lulista. Então, não tem como você... Você olha a Paulista, gente, na hora do ato. E você olha a praça Charles Miller no seu... No momento mais apoteótico da coisa. Meu, chega a ser até covardia. Não é nem uma surra. É uma lapada. É uma lambança. É uma sapeca. É uma peia. É uma madeirada. Sem pena em cima da esquerda. Chega a... Eu confesso que, olha... Chega a dar o dó no cofre. Coitado dessa turma. Mas é bom pra que se lascar mesmo. Deixa pra lá. Gente, na descrição, chave PIS, conta bancária. Coitou nosso canal. Seja um apoiador, um colaborador. Se você quiser ajudar o nosso canal especificamente nesse vídeo, botãozinho do aplausos aí embaixo, do valeu demais. Você clica, escolhe um valor, colabora com o canal, o seu comentário fica em destaque. Você ainda vai pra lista da galera que colaborou no mês de maio e fica na descrição dos nossos vídeos aí. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá, colabora com a gente. Com o seu comentário, porque aqui você faz a live. A live é feita por você aí de casa. Fui, gente.